Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a corda. Eu vou mostrar para vocês umas dicas muito importantes para que vocês consigam pular direitinho. Vamos lá? Pode vir, dona Neuza. Isso. Deixa o braço sempre semi-flexionado. Nunca deixa o braço totalmente reto. Vai. Isso, isso mesmo. Se você não consegue colocar os dois pés no chão, pode fazer o movimento igual ela está fazendo, simulando uma corrida. Os resultados serão os mesmos. Lembrando sempre que você deve respeitar o limite do seu corpo. Nunca faça mais do que você consegue. Qualquer incômodo que você sentir, tanto em joelho quanto em ombro, procura um profissional de educação física para ele esclarecer as suas dúvidas. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Essas foram as nossas dicas de hoje. Espero vocês no próximo encontro. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti